O Ceará tá melhorando, tá melhorando, tá aí pra todo mundo ver, todo mundo ver Tem tanta coisa acontecendo, e muito mais ainda vai acontecer O nosso povo sabe disso, e pensando nisso pede pro Cid ficar Porque ele faz, e faz bem feito, é sério, é direito, sabe trabalhar Cid Gomes é bom de serviço, não esqueça disso na hora de votar E vai ficar melhor! O Ceará fica melhor, Cid pra governador, a gente quer ele de novo É o que diz o nosso povo, capital interior O Ceará fica melhor, Cid pra governador, o Ceará seguindo em frente Cid Gomes lá com a gente, um grande salto começou Tem coisa boa por aí, por todo lado, mas Cid sabe que tem muito o que fazer Com ele a gente tá em boas mãos, porque ele cumpre o que promete, o que ele faz Vou sentir governador, pra fazer ainda mais O Ceará fica melhor, o Ceará fica melhor, o Ceará seguinte Em frente, Cid Gomes, lá com a gente o grande salto começou Rondado, parteirão, educação profissional, estradas em todo o estado, hospitais no interior Pode esperar, vem muito mais por aí, com Cid Gomes, de novo governador Com Cid Gomes, de novo governador O Ceará fica melhor, Cid pra governador A gente quer ele de novo, é o que diz o nosso povo, capital interior O Ceará fica melhor, Cid pra governador O Ceará seguir em frente, Cid Gomes, lá com a gente o grande salto começou Cid é meu governador Cid é meu governador